Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vim fazer o segundo vídeo do Desafio Melius E eu espero que vocês gostem muito Porque esse vídeo tá muito especial Vou explicar o porquê Estava eu na minha casa semana passada E eu acho que Deus deu um estalo assim na minha cabeça E falou assim, Yasmin, vamos começar a ajudar E na minha cabeça eu pensei Poxa, mas eu não tenho condição de ajudar, né? Da maneira que eu gostaria Foi aí que Deus falou pra mim Yasmin, com o que você tem, ajude Eu falei assim, então tá bom, então eu vou ajudar Comecei a procurar na internet, asilo, orfanato Por aqui, por perto Porque eu já estava no coração de fazer isso há muito tempo Só não tinha se empurrão Achei um asilo, um asilo que tava precisando, né? Passando um pouco de necessidade, precisando de doações E eu falei assim, é esse que eu vou visitar primeiramente Mas eu pensei assim, vai ser uma coisa pra janeiro Eu vou começar a juntar agora, mas eu vou visitar No começo de janeiro, que é 2016 Nisso, gente, quando eu começo a pensar Sai um novo desafio médio E pra quem não sabe o que é isso A Melius é um site Quando você compra por ele Qualquer loja, assim, virtual E é legal que eles têm parcerias com as melhores lojas Com as maiores lojas do Brasil Você comprando por ele Você recebe parte do seu dinheiro de volta E isso é muito legal Porque você tá comprando uma coisa pela internet Que automaticamente já é um pouquinho mais barato E você ainda ganha o desconto da Melius Por exemplo, uma parceria da Melius É a beleza na web Então quando você compra por ela Você tem, gente, 20% de desconto Se você comprar 100 reais em cosméticos Em perfumes Você recebe 20 reais de volta Olha que legal Porque é 20% Então você comprando Na beleza da web Você ganha 20% E nas demais lojas Você ganha outras porcentagens Então eu estava lá Eu tinha anotado vários números, gente De asilo, de orfanato Pra visitar por aqui perto de casa E quando eu abro o site Adivinha, gente, qual o desafio? Fala pra mim Fazer um vlog Fazendo alguma doação Eu falei assim Pai, isso é do Senhor Só podia que você te deu, gente Porque eu tinha acabado de ver Eu tinha acabado de pegar o número Aí eu entrei no site da Melius Dizendo que eu fui lançar um novo desafio E era sobre isso Eu falei assim, gente Então é confirmação Eu já ia fazer Agora eu vou fazer mesmo com mais alegria Quando eu recebi o desafio Eu falei assim, agora eu vou botar a mão na massa E vamos lá Então eu pedi uma jovem pra fazer Um banner pra gente Pra que a gente pudesse divulgar o trabalho Pedir pros jovens levarem alimentos Quem pudesse alimento Quem pudesse, sabe Várias outras coisas Então, gente Foi muito gratificante Voltarei lá muito em breve Eu espero que ainda essa semana Eu consiga voltar lá E é isso aí, gente Tô muito feliz E eu quero continuar com esse trabalho Então eu quero que vocês confiram aí Um pouquinho do que aconteceu Lá no Asil Só pra assistir a ciência Oi, gente Nós estamos agora Caminho do Asilo O tempo ficou bem chuvoso E as ruas estão molhadas E as buracadas Vamos chegar lá E eu espero que seja Uma tarde muito abençoada Oi, tudo mais? Atenção Vamos voltar mais vezes Como está lá, tá? Tá bom Atenção Atenção Vai separar das outras Tudo bem? Prazer Oi? Seu casei? Ai, tá bom Pode ser que eu fazia um pedido Pra fazer o pedido Ó Atenção Muito bonito! Olha o desenho dele! Nossa! Muito bonito! Muito bonito! Tá bem? Que lindo! Ai, gostei dessa rosa, maravilhosa! O senhor gosta de pintar? Gosta? Pra gente voltar aqui, a gente vai trazer um caderno do seu pintar. Então tá bom! Fica com Deus! Fica com Deus, querido! A gente tá voltando do asilo agora, e olha que eu ganhei! Que coisa mais linda! Ah, tem o nome dele, ó! Que lindo! Amei! Você gostou? Boa de Deus! E, gente, calma aí! Antes de você fechar o vídeo, não esqueça, por favor, de votar em mim. O link tá aqui na descrição, gente. Então é só você clicar ali. Você tem conta no Facebook? Então você pode votar em mim. É só pra quem tem conta no Facebook, pros votos serem mais honestos. Então você vai lá, só clica assim, ó. Votar! E tá votado em mim. Obrigada por vocês terem acompanhado o desafio e terem torcido por mim, tá? Beijo no coração de vocês! Fiquem todos com Deus e tchau! 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 Tchau!